A CIDADE NO BRASIL Tem certeza de que você não foi seguido? Sim. Vamos começar. Observe a superfície da água com atenção. Não podemos deixar nada passar batido. Isso não me é estranho. Uma casa de banho. Conheço esse lugar. Dijkstra. Ele está com ela, na casa de banho dele. Devia ter imaginado isso. Vamos para a casa de banho. Talvez não seja tarde demais. Vamos. Espero chegar lá tempo. Espero que Dijkstra não tenha machucado ele. As possibilidades são muitas. Talvez Dijkstra é quem pode ter sido ferido. Pouco provável. Dijkstra nunca a perdoou por mandar assassinos atrás dele. E com Felipe enfraquecida, não resta dúvidas. Enfraquecida, talvez, mas ainda assim uma poderosa feiticeira. Se os homens de Dijkstra tirarem o dimerítio dela, Felipe poderá matá-los antes que possam dizer Ah, merda. Aberração! A masmorra é onde deveria estar. Maravilhoso. Posta! Cuidado! Acho que subestimaram a Felipe. Desculpa! Entregue-se! Este lugar é um labirinto, bruxa! Você nunca escapará! Seus idiotas! Atrás dela! Cuidado! A gente cuida disso. Ah, não! Não, não! A penteceira fica aqui! Vamos juntos. Sem chance! Tudo bem geral, tio Phil. Caso ela tente fugir nessa direção. Entendido. Já volto. O que? Paldição! Ela pôs um feitiço neles. Ele tem que morrer! Ah, tem o fruto! Chega! Você vai vir! P Isso já! Oof! Filipe, espera! 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 Filipe, extra! Não me faça machucá-lo! Guarde suas ameaças para os ratos que correm pelo porto! Elas não têm efeito nenhum sobre mim! A Filipa virá comigo e responderá por todas as gentilezas que fez para mim! Você sempre soube o quanto uma informação vale, Dijkstra! E é por isso que não acredito que você saiba qualquer coisa que eu já não saiba! O imperador de Nilfgaard não conseguiu influenciar a corporação do comércio! A água da oposição está batendo na bunda dele, né? Parece que a chama branca não vai dançar sobre as tumbas dos seus inimigos durante muito mais tempo! A filha dele fortou! O imperador quer abdicar e entregar o trono para ela! Cirilla? Impossível! Isso... isso pode mudar o curso da guerra! Claro, desde que não esteja enganada! O próprio imperador havia me dito! Então, isso é informação em primeira mão! Emile é um mentiroso filho da puta! Quando se trata do futuro de sua filha, duvido! Você não faz ideia da importância dessa informação! Uma mudança no trono imperial seria capaz de trazer o fim à guerra! Radovide certamente ficaria satisfeito! Se Emile iniciar a retirada, não haverá força restando que seria capaz de impedir aquele louco! Especialmente em função do nosso plano sangrento abortado! Você não acreditou realmente que poderia conseguir, não é? Radovide é maluco, mas não é idiota! Ele sabe muito bem que existem vários por aí querendo! Silêncio! Eu entendi corretamente! Desejo matar Radovide! Ora, ora, Sig, estou impressionada! Francamente, duvidava que ainda tivesse a coragem! Infelizmente, como bem sabes, Radovide buscou refúgio em seu barco! Ele está tão bem protegido que não me surpreenderia descobrir que ele divide a cada noite a cama com dois sentinelas! Você sabe de muita coisa, Phil! E esse é mais um motivo para matá-la! Não quero ouvir o que ela tem pra falar! Ouso dizer que Felipa despreza Radovide tanto quanto você! Estou contente que alguém além de mim finalmente entendeu a ideia de livrar o mundo dos degenerados! Guarde os seus elogios para outros! Estou cagando pra isso! Atualmente, somente dois indivíduos poderiam tirar Radovide do seu barco! Emir e eu! Você concorda em Siraisca? Temo que terias muita dificuldade para convencer Emir a oferecer-se como uma! Sem chance, porra! Geralt, eu não confiei nessa merda nem para fazer ovos cozidos! Com razão! Sou terrível com ovos! Mas pensa um pouco sobre isso! Se Radovide ficar sabendo que me capturaste, ele não iria jogar a cautela ao vento? Ele não iria se jogar de cabeça na oportunidade para me matar pessoalmente com suas próprias mãos? E isto está fora de questão! Geralt, tire ele daqui antes que eu exploda um testículo! Então... Então devemos nos encontrar com nossos amigos! Eu aluguei um depósito no porto! Não deixe de passar lá! Sinto muito por ter demorado tanto, mas tive que lidar com os guardas! Olá, Trish! Filipe! Filipe! Você está bem? Já estive melhor! Vou te tirar daqui! Você vai ficar bem? Sim, agradeço pela ajuda!